Música Pedro nunca esteve em Roma e nunca foi Papa. Paulo escreve uma carta em Gálatas 2.7 e nesse verso podemos encontrar que para Paulo o evangelho da incircuncisão foi confiado, ou seja, Paulo foi confiado a pregar aos gentios. E assim Paulo viajava para as regiões da Grécia e Roma pregando aos que não eram judeus. Mas no verso Paulo diz que Pedro foi confiado o evangelho aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Dessa forma Pedro não iria a Roma nem pregaria aos romanos, nem fundaria a igreja em Roma, em um local de incircuncisos ou gentios, pois tal tarefa era comissionado a Paulo. E ainda temos em Gálatas 2.9 que Tiago, Pedro e João eram comissionados para pregar aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Dessa forma seria irracional definir que Pedro seria o fundador de uma igreja aos gentios e se fundamentasse aos incircuncisos, de forma como foi descrito a Paulo. Assim, somente Paulo com dupla nacionalidade judaica-romana poderia ser alguém importante para a igreja em Roma, nunca Pedro. Em 2 Timóteo 1.11, temos a mesma conclusão de que Paulo é que foi constituído pregador aos gentios. De fato, o termo seria pregar as nações. Assim, Paulo seria o pregador comissionado às nações não judaicas. Podemos também ver que foi Paulo que escreveu a carta aos romanos, e não Pedro. Nessa carta podemos ver textos de Paulo. Em Romanos 15.16, vemos que Paulo era ministro aos gentios, sendo comissionado por Cristo. Podemos também ver em Romanos 1.11, define Paulo a vontade de ir para a igreja em Roma, definindo claramente que Paulo gerenciava a igreja em Roma e não Pedro. É definido historicamente que a igreja em Roma foi instituída em 55 ou 56 d.C., o que faz impossível que Pedro estivesse envolvido. De fato, temos que Paulo, em Romanos 15.20, definiu claramente que um fundamento da igreja era Cristo e nunca Pedro, o que demonstra que a igreja em Roma não poderia ter Pedro como fundamento. Em Romanos 16, Paulo saúda vários cristãos de Roma, mas em nenhum deles tem o nome de Pedro, o que claramente define que Pedro não estava em Roma. Em Atos 28.15 a 17, Paulo chega em Roma e não cita Pedro em Roma, gerando assim que um expoente do cristianismo como Pedro não estava em Roma. Depois que os anciãos judeus negaram a Paulo, Paulo permaneceu em Roma por dois anos e escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemón e Hebreus, mas jamais citou que Pedro estava na região. Paulo, depois desse período, passou diversos períodos de risco de prisão e morte, até que foi condenado à morte. E Paulo disse assim, em 2 Timóteo 4.16, diz que ninguém o defendeu, o que definiria que a igreja em Roma não tinha uma formação organizada em que algum papa pudesse defender Paulo para não ser morto, mas Paulo cita que ninguém estava para defendê-lo. Assim temos que não existe definição que Pedro foi a Roma, e sim o contrário, que Pedro não foi a Roma e que a igreja de Roma era auxiliada por Paulo e não por Pedro. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.